Gaspar Medeiros E ela vem chegando Linda, singela A mais campeã Dos últimos festivais Ela vem aprimantar esse palco Recebam Silha, Silha A Facenda do Garandino Gídia Cardoso E tem sete Meu corpo suado no calor Espetta meu desejo, meu querer Me faz sentir a porta apaixonada Da tolada da emoção Eu fico tudo que virei o olhar Assinto o inibido do prazer Bendito de um inquieto Galantei o tempo do meu coração Vai girando uma sombrinha Ou um sorriso de princesa Ou um sorriso de princesa É lindo o seu bailar O nosso amor tá garantindo Sinhazinha Vem girando com leveza Sinhazinha Ou um sorriso de princesa Sinhazinha Do jeito apaixonado De menina E lançando fogo na paixão A chama do prazer É uma viva do amor Que simplesmente no olhar Só traz amarras No meu coração O corpo suado O corpo suado do calor Espetta meu desejo O meu querer Me faz sentir a força apaixonada Na tolada da emoção Depois do que virei meu olhar Assinto o inibido do prazer Bendito de um inquieto galantei O tempo do meu coração Vai girando com leveza Sinhazinha Ou um sorriso de princesa Sinhazinha É lindo o seu bailar Sinhazinha O nosso amor tá garantindo Sinhazinha É girando com a sobrinha Sinhazinha Com o sorriso de princesa Sinhazinha É lindo o seu bailar Sinhazinha O nosso amor tá garantindo Sinhazinha É girando com a sobrinha Sinhazinha Com o sorriso de princesa Sinhazinha É lindo o seu bailar Sinhazinha O nosso amor tá garantindo Sinhazinha É girando com a sobrinha Sinhazinha Com o sorriso de princesa Sinhazinha É lindo o seu bailar Sinhazinha O nosso amor tá garantido sinhazinha Recebendo uma salva de palmas da galera vermelha e branca A melhor sinhazinha do festival, Tidja Cardoso